E aí, como que anda a força, tudo bem? Espero que sim, hoje vou falar sobre cabo coaxial. É um item muito importante na condução, seja de um sinal terrestre, um sinal via satélite, um sinal de TV a cabo, até mesmo de sinal de câmera de segurança. E são muitos os modelos do cabo coaxial, como o RG8, RG11, RG58, RG59, RG6, RG62, entre outros. Mas, para muitas aplicações, são usados os cabos RG59 ou RG6. E esses cabos podem custar R$ 1, R$ 3, R$ 5, R$ 10, R$ 15, ou até muito mais, vai depender de cada situação. E o cabo coaxial tem uma particularidade que talvez você do outro lado não sabia. E isso, gente boa, pode danificar a sua televisão, pode danificar o seu receptor, se você não se atentar. E você deve estar se perguntando, um cabo coaxial faz danificar uma televisão? Um cabo coaxial faz danificar um receptor? Como assim? Pois é, é sobre isso que você vai ficar sabendo hoje. Muito prazer, eu sou o Léo Paulino e você está no canal Antenas BHZ. Seja muito bem-vindo. Após uma tempestade, tem gente que diz que a televisão estragou porque caiu um raio na antena. Tem gente que diz que o receptor via satélite, o conversor estragou porque caiu um raio na antena. Coitado do raio, às vezes ela é apontada como o vilão injustamente. E quando determinados canais param de funcionar ou funcionam quadriculando? Coitadinha da antena, ela que é considerada culpada. Porém, tem um detalhe. Talvez o que você não sabia que, em alguns casos, a culpa não é do raio, a culpa não é da antena ter virado, a culpa é do cabo coaxial. Existem muitos cabos coaxiais que não são de boa qualidade. E quando esses são implantados em cima de um telhado, por exemplo, eles ficam suscetíveis à ação climática. Sol, chuva a todo momento faz com que a capa de proteção do cabo coaxial comece a rachar, a trincar. E a água da chuva escorre pelo cabo coaxial entrando nessas rachaduras, nessas trincas. E o resultado é esse aí que você está vendo. Nesse caso, o que danificou foi somente o divisor. Ainda bem, porque se o cabo estivesse indo direto na televisão, essa possivelmente poderia ter parado de funcionar. Então saiba você que um cabo barato de má qualidade pode danificar o seu aparelho. E isso possivelmente poderia ser um prejuízo muito grande para você. E tem um detalhe, não é somente cabo coaxial que faz isso. Conector, se não tiver nenhuma vedação, a água pode entrar por ele. Por isso que é importante passar fita de fusão em um conector. Então, após uma chuva, se a imagem continua quadriculando, a TV perde alguns canais, pode ser isso aí. Se você perceber que o conector que está ligado dentro da sua casa, conectado à televisão, está ficando oxidado, a água pode estar entrando pelo cabo. Então é isso, se você não quiser ter um prejuízo, você tem que se prevenir. Um grande abraço e até outros vídeos aqui no canal Antenas BHZ. Tchau. 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 Tchau.